Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu vejo aí nas redes sociais, nos canais, alguns no canal aí que a gente acompanha, pessoal limpando as moedas, né? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o meu jeito de limpar minhas moedas, né? Cada um tem o seu jeito, né? E hoje eu vou estar mostrando o jeito mais fácil que eu acho para limpar as moedas. Tem algumas moedas aqui, essa aqui ela ainda é nova, né? Tá com a cor natural dela. Essa aqui eu já limpei ela. Essa moeda aqui ela estava igual a uma dessa aqui, ó, né? Suja. Vou estar mostrando para vocês o modo como eu faço para limpar, né? Algumas pessoas usam até alimento, né? Coisa de alimento para poder limpar a moeda. Essa aqui está com a cor natural dela ainda, né? E aí, pessoal, eu uso esse método porque é o seguinte, é um método que eu acho que não prejudica tanto, né? As moedas, né? E é o jeito mais certo que eu acho para limpar a moeda. Mais correto, né? E lembrando aí que se você tem uma moeda que você pretende vender ela para algum colecionador, é bom que você não limpe. Porque nem todo colecionador gosta que você limpe as moedas. Eles gostam ela da cor natural, entendeu? Porque muitos falam que a moeda tira essa limpeza, essa limpagem que a gente faz aí, tira a cor natural da moeda. Então, se você pretende vender alguma moeda, tem alguma moeda rara e pretende vender, deixe ela com a cor natural, porque limpando a moeda você desvaloriza ela, ok? Só uma dica aí. Eu vou limpar uma dessas de R$0,25 aqui mesmo. Dessa que está sujinha aqui. Essa que eu limpei, já limpei, entendeu? Fica uma cor bem natural. Ela não arranha, entendeu? Aí, ó. Como vocês podem ver. Ela não arranha, entendeu? Ó. Fica a cor praticamente natural. E aí eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Então, bora lá. E eu costumo colocar esse paninho aqui, né? Eu vou colocar... Eu coloco esses paradrapos aqui, pessoal. É porque faz calo aqui, entendeu? Eu coloco na cabeça do dedo aqui. Para proteger um pouco o dedo. E eu uso esse produto aqui, pessoal. Eu não vou estar mostrando a marca, né? Mas, acho que... Todo mundo já sabe que produto é esse, então... Mas, como eu não estou recebendo patrocínio nenhum... Para divulgar a marca, né? Eu não vou estar mostrando também a marca. Aqui, uma olhada de um lado e outro, né? O outro lado já está molhado. Fecho aqui. Aí eu... Isso aqui, pessoal. Tem que ser... Bota a força, viu? Aqui eu faço isso aqui, ó. Eu pego, mas ela está lá dentro. Eu pego ela e vou esfregando. Entendeu? Não sei se está dando bem de ver o modo que eu estou... Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Para vocês verem. Aqui, ó. O negócio é aqui, ó. Pego o firmô aqui. Você dá uma... Ó. Vai esfregando. Entendeu? Aí começa. Aí vai esfregando com bastante força, né? Desse modo dele aqui, ó. Não é? Facinho, facinho. Entendeu? Eu acho fácil, sim. Porque é o modo que você limpa e não... Danifica tanta moeda, né? E já começou a limpar, ó. Pouco de esfregado que eu dei. Tá vendo? Ó a sujeirinha. Aqui agora é... Esfregar. Vamos lá. Já está começando a limpar, né? Coloca mais um pouquinho. Produto. É como se diz. É o modo fácil. Né? O modo fácil, porque você compra um frascozinho desse aqui para você usar. Você... Ele vence, entendeu? Mas você não dá conta de usar tudo. Porque ele rende bastante, entendeu? Ele é um pouquinho caro, né? Faz de 18, 20 reais. Só que se... Se você comprar ele só para esse objetivo aqui. Para limpar a moeda. Ele rende demais, entendeu? Você não dá conta de usar ele todo. Ele rende muito. Entendeu? Aqui já está finalizando, pessoal. Aqui soltou muita tinta. Comprei essa franela um pouco. Ela está nova. E ela... Ela deu um pouquinho de trabalho. Um pouco. Porque mais... Porque a franela é nova, entendeu? Ó. Como é que ficou o cabelo dele. Aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Ela está praticamente limpa já. Vou virar para esse outro lado aqui. Você pode usar uma outra... Outra franela. Limpa. Mas só vira aqui para o outro lado aqui. Que já fica... Ela dá certo já. Pronto. Ela está limpa já. Então, para você ver, pessoal. Agora, olha a situação que ficou essa moeda. Entendeu? Ó. Aquela moeda... Né? Ficou... Zerada. Queria dar um zoom aqui. Estou com o dedo encapado aqui. Aí, ó. Para você ver aí, ó. A moeda ficou... Ficou nova, nova, nova. Limpinha. Esse aqui é o método mais fácil. Que eu acho para... Limpar... As minhas moedas. Para você ver aí. Aí, ó. Esse aqui é o jeito que ela estava. Vocês viram aí, ó. Entendeu? Vocês viram como é que estava aí, ó. Dá a diferença. Aí, fica com a cor quase que... A cor natural. E ela não perde tanto o... O brilho da... O brilho natural dela, quase. Entendeu? Aí, ó. Está praticamente... Nova. Não fica 100% igual o da... Que... A... Quando ela vem diretamente lá do... Do banco, né? Claro, né? Mas... Você... Está fazendo seus vídeos aí. Tem a moeda que você quer que ela fique uma cor mais... Visível, né? Fica a dica aí. Esse aqui é o meu método que está fazendo... De estar limpando as minhas moedas. Aí, pessoal. Vou estar dando uma limpada aqui nessas outras, né? Eu vou dar continuidade aqui à limpeza aqui das outras. Esse aqui é a cor natural dela. Essa é de 5 centavos também. Qualquer moeda limpa, entendeu? Eu não vou limpar muito porque... Senão o vídeo fica muito grande. Beleza? Aí você pode pegar qualquer uma das moedas. E pode estar limpando aí. As... As tuas moedas. Aqui, ó. Essa aqui é a de 5 centavos. Essa aqui, ela está bem nova, né? Vocês podem ver aí. E é isso aí, pessoal. Você que não é inscrito aí no canal... Você se inscreve aí no canal. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Dá o seu joinha aí. Compartilha, pessoal. Divulgue aí com a galera aí, com o pessoal. Entendeu? Dessa força pra gente ir. Eu só fiz esse vídeo mesmo pra estar mostrando pra vocês a minha forma que eu uso pra limpar minhas moedas. Mas cada um tem o seu jeito de limpar suas moedas, né? E... E eu respeito o jeito de cada um, de todos, né? E é isso aí, pessoal. Fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, beleza? Fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.